Oi pessoal, já estou bem melhor, graças a Deus. Está bem pequenininha, tá? Estou tomando remédio, não sei se eu estou tomando agora à tarde, mas não posso ainda pôr o forninho no ouvido, tá? Vou fazer já já um bolo de banana, vamos ver se dá certo, né? Nunca fiz bolo de banana, para falar a verdade. E estou aqui, gente, minha casa está uma zona ainda, porque como eu melhorei mais ou menos uns dois dias, são poucas coisas que eu consegui fazer. Coloquei roupa para bater de novo, já lavei o tanto lá do meu filho, da minha filha também, já foi lavada dela, do marido dela. E agora, roupa branca está aqui de molho, no cloro, e vou lavar, e depois vou dar uma ajeita no meu quarto, acho que eu vou mudar ela todinha de novo, tá? Então, gente, é só vir aqui, só para avisar isso, tá? Eu estou melhor, graças a Deus, obrigado a todo mundo que viu o vídeo, que eu ainda não fui lá ver, tá? Como é que está a resposta, desculpa, tá, gente? Beijo no vídeo e tchau, tchau! Tchau!